Aqui é o delegado João Marcelo Henrique Chagas, delegado titular da Delegacia de Campina Grande Sul. Estou pedindo o apoio aí do pessoal da imprensa para divulgar a foto do senhor Jefferson Santos da Cruz. Ele é o suspeito de ter cometido esse femicídio ocorrido de sábado para domingo aqui no município de Campina Grande Sul, onde ele teria, em tese, efetuado um disparo de arma de fogo no crânio da vítima, que seria sua esposa, a senhora Alessandra. E aí, posteriormente, teria jogado o corpo dela na estrada do Rio Abaixo e ainda teria, supostamente, passado com o veículo por cima do cadáver. Eu estou pedindo ajuda no sentido de divulgar a foto dele, porque o mesmo é considerado foragido. E existe um mandado de prisão, expedido pela vara criminal de Campina Grande do Sul, em face do mesmo. Esse crime ocorreu, a princípio, em virtude do pedido de separação da senhora Alessandra, sendo que o senhor Jefferson Santos da Cruz não aceitou o pedido. Iniciou-se uma discussão que culminou com a morte da senhora Alessandra, que tinha apenas 21 anos de idade. São sendo realizadas diligências no sentido de realizar as oitivas necessárias. Já foi instaurado o inquérito policial. E já há o mandado de prisão, expedido em desfavor do mesmo. Agradeço. Agradeço. Agradeço.